A Casa da Tapa 7 acolhe turistas desde 2018, um espaço de tranquilidade, de cultura, em Vila Pouca de Aguiar, junto da Capela do Senhor Núcleo Histórico. Tivemos foi que adotar um conjunto de procedimentos que a Direção-Geral de Saúde, o Turismo de Portugal, nos propôs, muito acertados, para poder continuar com confiança e segurança a acolher todos os turistas, todos os que quiserem visitar, mas, em simultâneo, sabendo que têm uma casa única, de família, com espaços onde podem estar seis pessoas à vontade, mas se alguém se sentir com um sintoma que seja de doença, que temos informação também no nosso site, remetendo para os links das autoridades de saúde, pode ter acesso a uma área de isolamento. Portanto, queremos que temos tudo preparado para o turista vir à Vila Pouca de Aguiar, estar entre a Serra do Alvalo e da Padrela, ouvir o silêncio e aproveitar para descansar, lendo um livro, estando à ladeira se tiver frio, inverno ou verão, e estando, sobretudo, ciente de que a guerra de astronomia traz os montes. O acolhimento das pessoas de Vila Pouca de Aguiar é uma mais-valia que nos apraz registar. O acolhimento das pessoas de Vila Pouca de Aguiar